Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Brasil reza, grávida. Isis Valverde descobre que tem doença sem cura e fica preocupada. Isis Valverde está grávida, algo que foi divulgado com grande entusiasmo por ela, e vem ganhando total apoio dos seus fãs nas redes sociais. No meio de tanta alegria, a atriz teve um susto ao saber que estava sofrendo de uma doença sem cura, e assim, teria que ter cuidados especiais durante a gestação. A famosa é a celíaca, ou seja, tem total intolerância a glúten. De acordo com a obstetra Renata de Camargo Menezes, essa é uma doença hereditária, então é possível que o bebê possa herdar. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.